E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bair, foi a minha lápia da vinheta! Gente, tá fazendo um pouquinho de eco, porque a gente tá aqui no meu hall. Então a gente vai fazer pra vocês o tour pelo meu apartamento, a cobertura duplex, dos meus sonhos, que eu sempre quis morar numa cobertura duplex. Ih, eu tô morando aqui já tem um ano, inclusive já estou indo morar em Goiânia, e esse tour vai ter que sair, né gente, finalmente. Glória a Deus. Eu vou morar em Goiânia. Então vamos ligar em Goiânia, só que inicialmente eu vou continuar com esse apartamento aqui em São Paulo Pra quando eu vier pra cá, né? Não sei se eu gostar tanto de estar lá em Goiânia que eu vou sentir vontade de me desfazer desse AP Mas a gente vai ver, com o tempo Mas inicialmente eu vou ficar com ele Então, bem-vindos à minha casa Esse é o Raul Eu mudei muita coisa nesse apartamento, tá gente? Esse Raul eu mudei inteiro, eu que montei ele Essa banquetinha já veio Daí eu coloquei essa foto Mais esse gesso 3D Lá de Caí tem um espelho, ó Eu coloquei o meu olho grego com meus elefantinhos E o elefantinho traz essa possibilidade E eu comprei em Dubai, esses gesso 3D Gente, eu amo minha porta Eu sou apaixonada por porta Eu amo a mãe dessa porta, ela é gigantesca Que ainda tem o sedado de brilho, ó A hora que eu cheguei aqui, que eu vi essa porta com esse brilho Eu falei, gente, não, minha cara Tá feche, né? Tá feche, descreto Vamos entrar, é digital, tá? Essa é minha Chique Bem-vindos ao meu apartamento Pode entrar O Gucci já recepciona vocês Tá fechando, galera, desculpa Bom, gente, entrando aqui É tudo muito integrado nesse apartamento, né? Tipo, não tem porta aqui nessa sacada O proprietário tirou tudo Então ficou tudo muito aberto Então aqui a gente tem a mesa de jantar Essa mesa de jantar, ela já veio, tá? No apartamento Eu vou falando pra vocês o que já veio que eu coloquei, tá? Beleza Ela já veio, só que ela não tinha essas cadeiras rosê As cadeiras eram roxo escuro Aí eu troquei e coloquei as cadeiras rosê O lustro eu que coloquei também Era um outro lustro que eu não gostava tanto Esse móvel também já veio, ó E aqui eu coloquei algumas coisas, né? Tipo, a placa do YouTube de um milhão A de 100k E umas fotinhos, ó A gente tem que ficar com a bunda virada pra porta Então a Rosana limpou aqui Toda vez ela coloca meu elefante assim O elefante pra porta assim, a bundinha dele Que traz prosperidade, gente O elefante fica a bunda virada pra porta Aí, do lado de cá, do lado da porta A gente tem a minha adega Ó, gente, só as cachaça A minha mãe pensa que ela bebe o olho Será que é só eu que bebo? Agora, vindo pra cá A gente tem esse espaço aqui Que é um espaço que, tipo, eu quis deixar vazio Quando eu vim pra cá Tinham dois sofás Tinha um sofá aqui, um sofá aqui Eu tirei porque tava muita coisa Muito tumultuada Tinha uma mesinha Eu gosto de deixar assim, bem amplo Eu coloquei uma foto minha aqui, ó Enganando Maravilhosa Por próprio, né? É claro E aqui eu coloquei esse balanço Aí aqui a gente tem A sala, né? De TV E esse sofá é meu Rosa, obviamente, né? Vai ser meu, a minha cara Realmente Aí aqui a gente tem o rack Pra TV A TV que eu coloquei também, ó O elefante O elefante é pra porta, assim A bundinha dele Então, a gente tem a TV Joguei essas coisas Vamos vir já pra cá Que aqui é o famoso Pan Ruka Lounge Vocês acompanham tanto nos stories, né? Quando eu faço testinha com a amiga É tudo aqui, ó Essa área aqui do apartamento Que eu amo Quando eu vim aqui Duas coisas que eu fiquei apaixonada, né? Tanto essa jacuzzi Que tem aqui Quanto o teto Porque o teto, ele é reclinável, gente É legal, vou te falar Retrátil Retrátil Então, ó Ele abre Agora que ele tá aberto E aí eu tenho o controlinho Que eu posso fechar ele também Legal Isso daqui foi tudo Eu coloquei também Esses pontuzinhos Esse sofá Que é tudo pra poder a galera vir Poder sentar, tá? Você vê todo mundo Eu amo, gente Essa é a parte que eu gosto muito Gente, essa gambiarra aqui Vocês ignoram, tá? Aí aqui tem a platinha Tipo, a camela rupa Que ela fica acesa Quando tem rolêzinho E aqui é o banheiro daqui de fora, gente Vai ser sempre uma bagunça, tá? É só um banheiro menor Voltando para cá Nós temos Mesinha de churrasco Aqui é a área de churrasco Ali a gente tem a churrasqueira, ó E aqui a gente tem a varanda, né? Essa parte da varanda Eu não uso muito Então ela tá sempre com bastante coisa acumulada Tem coisa aqui Tem coisa dos sorteios de vocês, ó O último sorteio que sai no meu Instagram é o tema Eu já vou enviar pro ganhador Esse jardim vertical Eu coloquei também Aí aqui a gente tem a vista de São Paulo, né? Porque eu moro em Guarulhos Só que essa vista é de São Paulo Pra lá é tudo São Paulo já, ó Eu moro no início de Guarulhos Então daqui pro Tatuapé, por exemplo É 15 minutos Não é muito pertinho Eu moro no 30º andar, gente 30º e 31º, né? Que lá em cima também é meu apartamento Eu adoro Se eu pudesse eu morava no 50º Aqui a gente tem a cozinha Cozinha, cozinha Parece que eu gosto de comer Aqui na geladeira, gente Eu gosto de colar bastante adesivo E eu trago sempre um adesivo De todos os lugares que eu já visitei Então, tipo Eu sempre trago algum ímã Então tem aqui, ó De Dubai Da Disney Paragogi Budap Natal Arraial do Cabo Vocês querem saber pra onde eu fui? É só olhar aqui a geladeira O Janeiro Então os Jordão Tem uns ímãs engraçadinhos Então, tipo Eu deixo aqui Tipo, alienígenas nesse local Proibido pensar negativo Abstrair fim de demência Tipo Várias coisinhas, né? Olha, a gente tem a cozinha normal Tem esse fogão aqui Quando eu me mudei pra cá Foi bem diferente Porque ele é por indução Ele não tem fogo Então tem que ser uma panela específica Pra ligar nele Coincidentemente eu já tinha as panelas De indução Sendo que o meu antigo fogão Não era de indução Mas eu tinha as panelas de indução Sem saber E o serviço daí Legal Aqui, gente É a zoninha, né? Lavanderia Não preciso mostrar muito Onde tem máquina de lavar Lavanderia Ali é outra porta Pra sair do apartamento Que é a saída de serviço Tem iogurte Querendo brincar? Não, não, não Vai brincar E aqui a gente tem o lavabo Esse banheiro também Eu mudei todinho Ele não era assim Ele era um papel de parede Todo escuro Todo diferente Esse apartamento Ele era bem assim Bem dark E eu mudei bastante Então eu troquei Todo papel de parede Coloquei um papel de parede De cimento queimado E esse jardim vertical E é isso E meus tapetinhos rosados O espelho é muito diferente Ele não é um espelho de verdade Ele é só um vidro Que reflete Meio escuro É meio dark, né? E aí aqui embaixo É isso, gente Vocês entenderam? A gente, ó A gente entra por aqui Aí aqui é sala de jantar Ali tem rastro Varanda Sala de estar Panruca Cozinha Acho que deu pra vocês entenderem Mais ou menos, né? Agora vamos subir Lá em cima a gente tem os quartos Essa parede aqui também Não tinha no apartamento Eu coloquei Lá em cima Eu coloquei gesso 3D E a gente tem esse lustre Que é bem lindo Tá precisando ser lindo É um pouquinho poeirado Tudo bom? Subindo pra cá A gente tem o corredor dos quartos Então pra lá tem Meu quarto de hóspedes Meu quarto gamer E pra cá tem o meu quarto Eu vou começar com o meu quarto O meu quarto Todo mundo fica um pouco perdido Quando assiste nos stories Porque ele é um quarto Que ele tem dois closets Tem a sacada E tem o banheiro Só que é tudo tipo Verdidazo Então aqui a gente tem A parte principal Que é onde fica a minha cama Tapetinho Olha que graças a Deus Olha que patina Aí aqui o rack A minha TV Aí pro lado de cá A gente tem o meu primeiro closet Que é aqui Que é o closet que eu mais gosto de usar Ele já tá abarrotado Você entra aqui e não faz eco nenhum Porque tá muito cheio E graças a Deus Lá em Goiânia O meu closet vai ser bem grande Então eu acabei bastante coisa Todas as minhas coisas Então aqui ó gente Aqui é a minha parede favorita Que eu até dei uma arrumadinha Antes de gravar Eu não comprei isso pra vocês Então aqui fica todas as minhas bolsas Lá em cima eu deixo todas as caixas sim Porque eu pago caro sim Então até a caixa fica de decoração Óbvio Eu tenho medo de descobrir Quando eu gosto de comprar Certo tipo de coisa né Que vocês sabem que Uma coisa que eu gosto muito é carro E agora eu descobri que eu gosto muito de bolsas E tênis Como vocês podem perceber Aqui ó na minha área de tênis É muito difícil eu ter salto Gente isso aqui é tudo tênis Não tá cabendo mais nada Tem tênis Tá ficando tênis ali também Porque não tá cabendo mais Tá ficando um tênis em cima do outro ó Aqui tem uns tênis em cima dos outros tênis E é isso gente Aqui tem todo o closet E aí do outro lado a gente tem O outro closet Esse papel de parede aqui eu também coloquei Nessa porta a gente tem Eu não vou abrir porque tá sempre balançado Mas aqui tem roupa de cama Tem mala Aqui tem os meus poucos saltos Aqui tem roupas Roupas Gente essa parte aqui Guarda um pouco dos meus óculos Mas olha a bagunça Aí aqui tem colada E aqui tem os moletons Os moletons da minha coletona Vocês não querem É só arrastar aqui O vídeo pra baixo Vocês não querem comprar Aí aqui a gente tem o meu banheiro Esse é meu banheiro Todo trabalhado no ouro Num negócio assim mais chique A gente tem dois juveiros Agora eu tô multuado de produto Gente me dá até uma agonia Esse negócio Eu vou querer tipo Tá uma mudada Quando eu for pra banhar Eu vou querer deixar tudo mais Assim mais lindo Será que eu consigo? Não A gente seguindo pra cá A gente vai terminar meu quarto agora Calma A gente tem a varanda do quarto Que é onde tem a hidro Vamos lá Aqui a gente tem gatinhos Brigam com o Gucci Então eles não podem ficar juntos Aqui fica a hidro Eu usei duas vezes na vida Uma pra fazer uma publi E uma pra curtir Mas é porque eu perdi o controle Dela Gente a jacuzzi lá embaixo Eu uso com mais frequência Sempre que tem festa O pessoal usa Mas é porque aqui eu perdi o controle Dela de ligar a hidro Não dá muita graça Você entra na hidro E não tem hidro É verdade Aqui tem um cobertor Domingo da experiência Feliz de mim Vocês lembram dos meus filhos Dos meus filhos Ai Ai Aqui gente A minha esteira Que eu não tinha onde pôr Eu coloquei aqui Tente listar Ai aqui tudo em cima A gente é uma sacada Igual lá embaixo Então tem uma sacada daqui Até lá Que é o outro quarto De estúdio E ai os gatos ficam aqui Eu tenho um espaço bem grande Pra eles poderem ficar A gente tem a vista Ai gente Eu sou apaixonada Se não sei da palavra O gato tem muito de vista Agora a gente vai pros outros quartos Aqui a gente tem uma parte Que tipo Como se fosse um escritório E ai tipo Eu cheguei a deixar o meu PC aqui uma vez Só que eu tirei Porque eu precisava de um lugar maior Até agora que eu montei o PC Dados lives né Ai aqui a gente tem Um quarto de hóspedes Inclusive esse quarto gente Ele tem uma infecção Aqui na parede Desde que eu me mudei Nunca fui consertada Condomínio Obrigada E essa cama gente Essa é a cama que veio no apartamento Na verdade Que é a cama que ficava no meu quarto Que é bem grande Uma cama king size Só que eu não gosto de dormir Em cama que não é minha né Porque eu tenho muito esse negócio de energia Então eu coloquei a minha cama lá mesmo A cama que eu tinha E deixei essa aqui Porque essa cama ela não sai do apartamento Ela foi içada Para chegar aqui em cima Seria? Do lado de fora Ela foi içada com guindaste Então nem guindaste Tira lá E é isso então Ai aqui a gente tem o banheiro Do quarto de hóspedes Bonitinho Mas os hóspedes são bem recebidos Gente E aqui a gente tem o último quarto Gente Que é o meu quarto gamer Misturado com o meu quarto de makes Então Eu tô mutuado gente Bem vindo Meu amor de Deus Esses fios aqui vocês vão ver não Muito fio Muita bagunça Muita gambiarra Mas gente Não ficou mais gracinho No quarto gamer Eu coloquei né O nano leaf O cenoura E o fio lindo Do beterrabo Falecido Beterrabo Minha plaquinha Streamer iniciante Paciência Esses dois nichos E eu já comprei as decorações Para pôr nesses nichos Vai chegar ainda Então se vocês não me assistiram ainda Gente Me segue lá na Booyah Tá Só baixar o aplicativo Booyah E colocar By Pamela Vocês conseguem me seguir Para assistir minhas lives Tá E aí aqui fica a minha penteadeira Hoje eu tô querendo organizar Essa penteadeira Gente Porque tá muita coisa acumulada Tá caindo e tudo Tem a minha cadeira rosa Que eu amo E aqui a gente tem o banheiro Confesso que ninguém usa ele É muito raro Utilizá-lo Bom gente Então é isso Finalmente saiu o tour Pelo meu apartamento Que vocês tanto pediam Passou um ano Passou um ano Já tô me mudando Já tô me mudando Mas tudo bem O que importa é a intenção Vocês conheceram meu apartamento Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo Não deixe meu acompanhamento Nas redes sociais E me assistir Minhas lives lá na Booyah Não esquece Um beijo Fim com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau